Homem de confiança de Isabel dos Santos, Mário Leite da Silva é também um dos suspeitos das autoridades angolanas e portuguesas que investigam a filha do ex-presidente de Angola na sequência das revelações do Luanda Leaks. Tal como a empresária, Leite da Silva foi também alvo de arrestos num processo que corre num tribunal civil do Luanda. Foi nesse processo que o gestor diz ter encontrado provas que podem incriminar Manuel Vicente, antigo número 2, de José Eduardo dos Santos. Em causa está este documento assinado por Manuel Vicente quando este era presidente do Conselho de Administração da Sonangol. O contrato de suprimento estabelecia que a petrolífera angolana iria ceder mais de 193 milhões de euros à Esperasa, a holding que haveria de ser detida pela Sonangol e Isabel dos Santos e que viria assinar contrato com a América Morim para a compra de 33% da Galp. Na queixa que apresentou a várias entidades, entre as quais o Banco Nacional de Angola, Banco de Portugal, Banco Central Europeu e o Banco of America, Mário Leite da Silva diz que este contrato só pode ser falso. O ponto fulcral da suspeita tem a ver com a data em que foi assinado o documento de sete páginas, 30 de novembro de 2005, dois meses antes da Sonangol ter entrado no capital social da Esperasa e, antes por isso, da empresa poder libertar o dinheiro, como vai efetivamente a acontecer. A denúncia de Mário Leite da Silva, que a SIC teve acesso, conclui assim que o contrato pode ter sido usado pelo antigo responsável máximo da Sonangol para desviar os quase 200 milhões de euros da petrolífera angolana e aponta até os possíveis crimes que o ex-presidente de Angola pode ter cometido. Peculato, abuso de confiança, burla, participação económica em negócio, branqueamento de capitais e falsificação.